Fala aí galerinha, Dio Capoeira, você aqui no Roblox, Maritão, e gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixe o like. E gente, bora pras partidas tentar ganhar. E gente, a partir de já começa aqui o Zuma Maritona, gente, beleza, Zuma Maritona, estamos de boa na lagoa, é um negócio minha, vamos tentar pegar todo mundo, e eu já começo sempre tentando chegar em cima dessa cápsula aqui, porque, eu não sei porquê, mas é, tá bom, né, gente. Agora sim, a partir acabou de começar, e vamos ver aqui se tem gente, não, se não tem PC, não deve ter gente, né, eu acho, mas ok, beleza, beleza, na paz, na calma, a gente vai, opa, 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 será que é aqui onde errou? Pera aí, vamos ver aqui, né, porque vai que é, é, sabia, sabia, pessoa, pessoa, pessoinha, pessoinha, volta aqui, eu sabia que você, que tinha errado, não, na verdade eu não sabia que era exatamente essa pessoa que tinha errado, mas é, gente, tá bom, tá bom, vou vir pra cá, oi, pessoa, tudo bom, volte aqui, pessoinha, volte aqui, eu sei que você está bem aí, hein, pessoa, tô de olho, tô de olho, ó, opa, 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 pessoa, acho que, pessoa minha, minha neném, eu acho que você não devia ter, ter vindo pra cá não, mas ok, beleza, a pessoa já está ali em cima hackeando, então, vou, já vou capturar ela, né, olha, olha, olha só, olha, olha só, olha só, gente, vocês viram a pessoinha, tá, não, a pessoa, volta aqui, volta aqui, não, não, peguei, peguei, eu peguei, eu peguei, gente, eu peguei a pessoinha, eu peguei a pessoinha, já marretei ela, achei que não tinha marretado essa pessoinha não, hein, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, né, gente, tá bom, vamos, já vamos vir aqui, Prender essa pessoa E, gente, se você for marritão Sempre fique de olho nos barulhinhos dos tec, tec, tec Ou seja, no teclado No teclado, quando alguém estiver Hackeando, sempre vai ter Tec, tec, tec Eu falo assim, tec, tec, tec Porque é o que eu achei mais legal E parece bastante Então é, gente, cadê a pessoa Cadê a pessoa Achei essa pessoa, gente Eu achei a pessoa Que é uma pessoinha Cadê essa pessoinha Opa, 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 peraí, peraí Pessoinha 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 Pessoinha, pessoinha Aí é sem saída, pessoa Pessoinha, aí é sem saída Aí é sem saída, hein, pessoa Você vai ser, menina, menina Aí é sem saída, mas tudo bem, gente E todo mundo vira um picolé, mas beleza Bom, bora pro principal partida E gente, a partida já começa aqui o suma sobrevente, gente Beleza, suma sobrevente E eu não sei porquê, mas eu estava achando que bem aqui tinha um buraquinho Não sei porquê e nem me pergunte Porque eu não tenho respostas Mas tudo bem, tudo bem, gente Bom, vamos ver se aqui tem PC Não tem, beleza A gente vai se aventurar na sala do meio Que é a sala mais perigosa Mas a sala mais boa pra ter PC Mas beleza, beleza E onde o suma retorno Geralmente vem, né? Mas eu acho que o inglês não vai vir Opa Opa, mereré, tudo bom? Vou hackear aqui junto com você Oi, menininha A gente hackeia bem mais rápido E quase que eu não vejo esse E, né? Esse E, mas beleza Beleza, beleza, né, menininha Vamos terminar de hackear Em 3, 2, 1, 0 Então Minha contagem é sempre muito rápida, né? Mas beleza, beleza Parei de errar, pessoinha Pessoinha, por que você veio? Não, por que você veio, não Por que você apareceu do nada? Não é sério, gente A pessoa apareceu do nada A Mara e Toro apareceu do nada Você vai ser menos, bem, beleza Bem, 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 bem Bem, 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 bem E são muito Ninja, ninja Ai, ai, ai Não, não Corre pra isso aí A Mara e Toro, gente A pessoa não tá aí Ai É, a Mara e Toro É, pra, pra Que? A Mara e Toro não tá aí, gente A Mara e Toro não tá aí Pendeleia, pendeleia Quer dizer Cadê? Eu só quero hackear É o PC Oi, pendeleia Pessoinha, tudo bom Agora Agora, galera Você Agora eu vou hackear o PC Porque já tá quase acabando E tem um E tem duas cápulas Acho que não, né Acho que não tem duas cápulas não Mas beleza, beleza Beleza E eu ainda vou tentar Peraí Aqui Não Ah, eu não consigo Eu não consigo Oi, pessoinha, tudo bom A pessoa está admirando a pessoa Enquanto isso Eu vou ficar livre aqui, gente Eu vou Vou vir aqui Fechar essa porta Vou vir pra cá E dessa vez Eu vou fechar essa porta Porque daí O Mara e Toro pode É É É É É Eu vou terminar De hackear o PC Eu vou terminar De hackear o PC Primeiro Depois eu vou salvar A pessoa Porque estamos quase Terminando de hackear Né, pessoa Estamos quase Terminando Boa, boa, boa Agora sim a gente sai correndo Pra salvar a pessoa Senão ela vai virar um picolé Então é Então é, gente Então é Pessoinha, você vai virar um picolé Picolé Pois é, né, gente Nunca Nunca fique escondido Em um lugar que E seja Boita parede Onde está essa barretora Ui Ui Pessoinha Eu estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Ui Tá, tá, tá Tá, tá Beleza, né, gente Beleza Estamos salvos Estamos salvos Estamos salvos Agora sim Correndo pra cá Pra lá Pra lá Que? A gente sai correndo Pra todos os lados Ah Achei o PC Achei o PCzinho Aqui, ó, gente Bora hackear Bora hackear Negócio meu Bora hackear Rapaz Calma Mas beleza É Então Não vamos hackear Rapaz, não Porque Porque Marretu está bem aqui, né Então é Então é Então é Então é um é Então Então é, né, gente Então é Mas tudo bem Vamos ver aqui Oi, Marretona Tudo bom Tchau, Marretona Você não está bom Ok, gente Parei com as brincadeiras Não, parei não Ó Abri essa porta Oi, Marretona Tchau, Marretona Oi, Marretona Tchau, Marretona Oi, Marretona Tchau, Marretona Agora eu vou ir lá Hackear junto com o erro Porque eu tenho quase certeza Que deve ter alguém aqui Hackeando, né Porque É Tem uma pessoa Hackeando aqui, né Bora hackear o PC bônus PC bônus é da hora PC bônus é da hora PC bônus é bom PC bônus é da hora Deu, 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 deu Deu, deu, deu Deu, deu, deu Deu, deu, deu Deu, 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 deu Deu, 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 deu Marretona Me viu, viu, viu A Marretona Me viu Do viu, 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 viu Me viu Ok, gente Parei Parei Bem parado Beleza Eu sonho Bora hackear aqui Ó, gente Essa técnica aqui Ó, se você ficar clicando E abrir pra fechar a porta A Marretona O Marretona Não consegue abrir a porta, gente Então é Técnicas Ok, ok Eu vou terminar de hackear Esse PC bônus Porque eu gosto de PC bônus Então é, gente Então é da hora Tô falando muito Então é Não sei porquê Mas ok Beleza Beleza o negócio Então quase termina de hackear O PC bônus Porque a PC bônus É bom É da hora É chique É E você ganha mais dinheirinho XP É Mas tudo bem A gente já tô quase terminando De hackear o PC E depois bora escapar Porque é A pessoa já vai tá aqui Então caso a outra pessoa Enhan Foi Pega A gente já vai ter Então, gente Como eu estava dizendo Enquanto eu não terminar De hackear o PC Eu não vou ir lá salvar a pessoa Porque eu tô quase terminando De hackear Então Oi Gente Vocês viram Ué Mas eu tinha clicado Pra errar Gente Não Pessoinha Clica Sai 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 Venha 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 Pessoinha Venha Venha Pessoinha Não seja pega Pelo amor de Deus Não seja pega Ó Ó Ó Ó Ó Aqui ó Ó A marretona Aqui ó Gente A marretona Ok Gente Parei Parei Vamos ver Se alguém vai ser pego Eu estou indo Eu estou indo Foi pego Foi pego Foi pego Já era Eu vou escapar E Ó Ó Aqui ó Ó Tchau Pessoinha Tchau Ó Tá todo mundo aqui Eu não sabia que tava todo mundo aqui Gente Mas tudo bem Bom Mas gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar esse like E gente Pode comentar aí do vídeo Se você gostou ou não E Até o próximo vídeo Tchau